Mas vem pra cá, ó, eu falei do brownie, ele tem uma casquinha crocante por fora e é muito macio por dentro. E foi da venda dessa sobremesa que dois irmãos de Alassatuba começaram a ajudar instituições da cidade. O que que eles fazem? Todo mês eles escolhem um novo grupo pra doar parte do lucro. Olha que legal! Vamos conhecer de pertinho e a gente vai se inspirar com o brownie do bem. Vem pra cá! O Daniel é formado em Gastronomia e a Thaís em Direito. Além de serem irmãos, eles têm mais uma coisa em comum, o desejo de ajudar o próximo. Me fala, Thaís, como é que começou toda essa história, fazer esse projeto? Então, nós começamos a mexer com brownies em setembro do ano passado. E aí, numa conversa informal em novembro, que era novembro azul, o Daniel chegou em mim e falou assim, por que que a gente não ajuda com parte da venda dos brownies uma instituição de câncer, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, por que que a gente não pega então e começa a ajudar uma instituição da cidade por mês? Eu falei, seria a nossa forma de ajudar a sociedade, né? Um projeto social. Sempre, entre o dia 10, dia 15, até dia 20, mais ou menos, né? A gente tira essa semana pra fazer o brownie do bem. Aí as pessoas compram os nossos brownies, né? E parte da venda é revertida pra instituição. E chegou a hora de conversar com o chefe de cozinha responsável por essas delícias, com um saborzinho de solidariedade. Me fala um pouquinho, Daniel, você sempre quis ser chefe de cozinha, como é que veio esse desejo? Eu fui au pair na França. E aí eu me apaixonei perdidamente pela gastronomia de lá e cheguei aqui já matriculado na faculdade. E aí foi o sucesso, né? Eu me apaixonei pela área e tô aqui desde então. E por que dedicar um pouquinho do seu trabalho pra fazer o bem pras pessoas? Ah, eu acho que o retorno de você fazer o bem é muito maior. Então, na verdade, não sou eu que tô fazendo o bem. São as pessoas que tão fazendo o bem pra mim. Muitas pessoas conheceram, né, a nossa empresa através do brownie do bem. Então eu acho que é uma troca. Na realidade, eu acho que a gente ganha mais do que, tipo, a gente faz, sabe? Porque eu acho que sempre quando a gente faz o bem, a gente recebe muito mais, né, em troca. E a Thais tava me falando que já são quatro instituições, né, que já foram ajudadas. Mas você já teve um retorno delas pra falar onde que usou esse dinheiro, em que amecou? Já, já. O Atamor fez uma festa pras crianças. Eu lembro deles agora, agora eu não vou saber os outros. A APA, a gente comprou 22 sacos de rações de 15 quilos. Olha que legal. Então deu pra ajudar um pouquinho aí os nossos amiguinhos de quatro patas. Não poderia ser diferente. Uma iniciativa como esta enche os pais de orgulho. É isso mesmo? Vocês estão orgulhosos? Nossa, olha, só de falar a gente já fica emocionada. Porque eu não poderia ter filhos melhores. E, assim, Deus me abençoou muito. Eu tenho só que agradecer aos filhos que eu tenho, à minha família. E que Deus abençoe que eles cresçam cada vez mais. Acho que o sentimento é gratidão, sabe? Porque é muito gostoso você saber que você tá fazendo o bem pro próximo. Né? É muito legal, assim, você saber que você tá, tipo assim, plantando uma sementinha do bem no mundo. A Thais disse que não quer parar com esse trabalho. E você? A mesma coisa. Eu acho que uma coisa que tá dando tão certo, tá fazendo o bem pros outros, Por que parar uma coisa que tá indo tão bem assim? Não tem que parar, não. Tem que continuar por 10, 20, 30 anos e servir de exemplo pra empresas que estão começando agora também. Será que os brownies são realmente bons? Tô aprovado? Sensacional. Ah, muito obrigado. Gente, é macio, é uma delícia. Eu vou ficar aqui comendo mais um pouquinho, porque realmente tá uma delícia, viu? E você, quer provar um pouquinho? Isso é meu, né? Isso é seu. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos conhecer uma instituição que recebeu o apoio do projeto Brownie do Bem. Agora, Vivi Santos, vai lá pro Lar São João, que atende 20 velhinhas. Vem aqui comigo, vem pra cá, vem pra cá. Vamos juntos aqui no telão. Essa foi a instituição beneficiada esse mês por esse projeto dos irmãos Chad. E a gente quer conferir. Pode se rodar. Nós estamos aqui no Lar São João, que é uma instituição ajudada pelo projeto Brownie do Bem. Vieram comigo o Daniel e a Thaís, responsáveis por essa iniciativa. E eles vieram fazer uma visitinha pra saber de que forma o dinheiro arrecadado com a venda dos Brownies contribuiu para o Lar. Vamos conferir? Opa, vamos lá. O asilo existe há mais de sete anos e atende em torno de 20 idosos. Vovôs e vovós que aqui recebem cuidados, muito amor para terem uma vida digna. Mas para oferecer tudo isso a eles, os gastos não são pequenos. Por isso, iniciativas como a dos jovens são tão importantes. A maior despesa é com funcionários, que ela consome 70%, mais ou menos, assim, do gasto mensal que a gente tem. Mas aí tem medicamento, alimentação, remédios, sabe? Tem vários produtos que a gente usa, porque é 24 horas, então o gasto é constante, né? Não para. O que você achou dessa iniciativa, desses dois irmãos? Ah, eu achei ótimo. Isso é muito bonito, é um trabalho maravilhoso, muito abençoado, porque a gente vive dessas doações. A gente vive de pessoas, assim, do bem, né? Que colaboram com essas instituições hoje em dia. Antes mesmo de ajudar uma instituição, o projeto faz questão de verificar se ela é uma instituição realmente séria. É isso? De que forma vocês fazem isso, Thais? É isso mesmo, porque muitas pessoas vêm, né, atrás da gente para a gente fazer o projeto do Browning do Bem para a instituição. Aí o que a gente faz? A gente vai até o local para ver se é uma instituição séria mesmo, se a instituição realmente está precisando, né? Daí a gente coloca na agenda do ano, né? Porque é um mês cada instituição, aí a gente coloca na agenda anual do projeto. E é só por isso que o Lar São João realmente foi uma das instituições beneficiárias. Com certeza, nós viemos aqui, vimos que é um trabalho sério, é um trabalho muito bonito, e aí resolvemos ajudar o Lar São João, porque eles realmente estão precisando, né? Eu admiro muito esse tipo de iniciativa, porque são pessoas especiais, especiais mesmo. Eu acho que Deus coloca no coração esse desejo de ajudar, né? E as pessoas ajudam. Admiro demais, porque é uma iniciativa maravilhosa. A pessoa se dispor, né? No trabalho, no material, ela se doar. Isso é muito bonito, não tem palavra. E eu acredito que faça, não só bem para nós, mas para as próprias pessoas que fazem isso, porque eu acho que deve ser um prazer muito grande ajudar as pessoas que necessitarem. E fica esse bom exemplo, né? Para as outras pessoas também pensarem. É, pois é. Quem dera, né? Que mais pessoas tomassem essa iniciativa, né? Seria maravilhoso. A gente não precisaria pedir tanto, né? Daniel e Thaís ficaram satisfeitos em saber que a ação deles fez a diferença na instituição. Só depende da gente. Tanto eu como a minha irmã estamos fazendo parte para mudar o mundo. Eu espero que todo mundo se conscientize e faça parte deles também. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar podendo ajudar o próximo, né? Porque eu falo, você ajudar o próximo, você acaba se beneficiando mais, né? Tipo assim, você ajuda, mas você se beneficia muito mais por isso, né? Então a gente, o sentimento é de gratidão mesmo. Com a ajuda dos jovens, os idosos saem ganhando. E os irmãos vão embora felizes em saber que a força de todos forma uma corrente infalível de solidariedade e amor ao próximo. Legenda Adriana Zanotto